Índio, o rei do brega, volume rei Você gosta de brega, você anda no brega e diz que não vai É bitida bacana, desde besteira e assuma o que faz É no brega que tem coisas bonitas e maravilhosas Tem Joana e Tereza, Mari e Francisca, também tem a rosa Para fazer carinho, é gostoso demais Tira esta gravata e entra no brega e assume rapaz Quando chegaram em casa, fala pra tua mulher Eu só gosto é de brega, não me interessa, fale quem quiser Eu só gosto é de brega, não me interessa, fale quem quiser Você gosta de brega, você anda no brega e diz que não vai É bitida bacana, desde besteira e assuma o que faz É no brega que tem coisas bonitas e maravilhosas Tem Joana e Tereza, Mari e Francisca, também tem a rosa Para fazer carinho, é gostoso demais É gostoso demais, tira esta gravata e entra no brega e assume rapaz Quando chegaram em casa, fala pra tua mulher Eu só gosto é de brega, não me interessa, fale quem quiser Eu só gosto é de brega, não me interessa, fale quem quiser Eu só gosto é de brega, não me interessa, fale quem quiser Se você quer ir embora para o Pará Escuta amigo, preste atenção Você que gosta de mulheres casadas Ainda ri de mim, até me chama de bobão Se quer contar de galo em outro terreiro Pode ficar de fora Lá no Pará, não tem boquinha não A munição que mata passarinho, é na 244 Vou ficando com a solteira devagar, devagarinho Não mexe meu amigo com mulheres dos outros Lá no Pará, ou em qualquer lugar Quem fala grosso é o besouro Sem asa, tira pele de piloto, tira a namorada Um dia um velho amigo, assim falou Que o telefone de mulher casada É fuzil meteradora, 765, 1244, 132, 138 Um dia um velho amigo, assim falou Que o telefone de mulher casada É fuzil meteradora, 765, 1244, 132, 138 Você já sabe qual o telefone de mulher casada? Então, vai nessa Índio, o rei do frega Rolou Existe um ditado na população Vou terreira, ei, é virar vaca ou bezerrão Se você quer ir embora para o Pará Pode tirar o sapatinho de algodão Escuta e meu amigo, preste atenção Lá tem chumbo grosso por bandido ricardão Não mexe meu amigo com mulheres dos outros Lá no Pará, ou em qualquer lugar Quem fala grosso é o besouro Sem asa, tira pele de biluco, tira namorador Um dia um velho amigo, assim falou Que o telefone de mulher casada É fuzil meteradora, 765, 1244, 132, 138 Um dia um velho amigo, assim falou Que o telefone de mulher casada É fuzil meteradora, 765, 1244, 138 32, 138 Música Música Amigo, por favor, não vai gostar Esta mulher já não merece o seu perdão Ela só lhe fez sofrer No final destruiu seu coração Ela já se senta arrependida Tá pedindo para você voltar Mas eu estou lhe avisando Esta mulher você não deve perdoar Mas eu estou lhe avisando Esta mulher você não deve perdoar Dê um fim nesse chifre E veja como ela está Acaba com essa maluquice Comprar um serró, trodou, talvez, serrar Dê um fim nesse chifre E veja como ela está Acaba com essa maluquice Comprar um serró, trodou, talvez, serrar Amigo, por favor, não vai gostar Esta mulher já não merece o seu perdão Ela só lhe fez sofrer No final destruiu seu coração Ela já se senta arrependida Tá pedindo para você voltar Mas eu estou lhe avisando Esta mulher você não deve perdoar Mas eu estou lhe avisando Esta mulher você não deve perdoar Dê um fim nesse chifre E veja como ela está Acaba com essa maluquice Comprar um serró, trodou, talvez, serrar Dê um fim nesse chifre E veja como ela está Acaba com essa maluquice Comprar um serró, trodou, talvez, serrar Índio, o rei do prega Tem gente que não goste lá do prega É no prega que está a solução Num brega entra preto, entra branco Num brega entra pobre, barão Você vive de fazer de lá do brega Será que você não tem coração Num brega só entra apaixonado Querendo alguém poder tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Estar aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Tem gente que não gosta lá do prega É no brega que está a solução Num brega entra preto, entra branco Num brega entra pobre, barão Você vive de fazer de lá do brega Será que você não tem coração Num brega só entra apaixonado Querendo alguém poder tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Estar aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Índio, o rei do grego Gassonete, ponha uma pra mim por favor Hoje eu quero folgar as manguas Porque pedi um grande amor Gassonete, ponha uma pra mim por favor Hoje eu quero folgar as manguas Porque pedi um grande amor Hoje eu saio de casa Com o coração queimado em brasa Enlouquecido de paixão Gassonete, ponha uma pra mim por favor Se eu beber e cair Gassonete, ponha uma pra mim por favor Gassonete, ponha uma pra mim por favor Gassonete, ponha uma pra mim por favor Sufocar essa louca paixão Gassonete, ponha uma pra mim por favor 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 Isabela, você é a dona do meu coração Fiz pra você o poema desta canção Se não quiser, serei o eterno apaixonado Isabela, eu quero ser o seu namorado Isabela, eu quero ser o seu namorado Das rosas que eu te dei, branca e vermelha e amarela Isabela, você és mais linda do que elas Das rosas que eu te dei, branca e vermelha e amarela Isabela, você és mais linda do que elas Isabela, você é o afro e primavera Índio, o rei do creme Desde quando você foi embora pra outra cidade Eu fiquei em desespero na infelicidade Como dói o coração de quem ama assim Isabela, você faz parte de mim Isabela, você faz parte de mim Das rosas que eu te dei, branca e vermelha e amarela Isabela, você és mais linda do que elas Das rosas que eu te dei, branca e vermelha e amarela Isabela, você és mais linda do que elas Isabela, você é o afro e primavera Índio, o rei do creme A Juliana é uma mulher bandida Ela me treiu com o Ricardão Depois que nós separamos Conheci a Luana, um tremendo mulherão A convidei para morar comigo do meu lar Na cama só dormia abraçado Um certo dia eu peguei em flagrante Com beijos afegantes, com ex-namorado Um certo dia eu peguei em fragante Com beijos afegantes, com ex-namorado Luana, a vida não é bem assim Eu te dei tanto amor Porque abusou de mim Luana, a vida não é bem assim Eu te dei tanto amor E você abusou de mim E você abusou de mim Luana, pra quem que você abusou tanto de mim? Luana, pra quem que você abusou tanto de mim? A Juliana é uma mulher bandida Ela me treiu com o Ricardão Depois que nós separamos Conheci a Luana, um tremendo mulherão Depois que nós separamos Conheci a Luana, um tremendo mulherão A convidei para morar comigo do meu lar Na cama só dormia abraçado Um certo dia eu peguei em fragante Com beijos afegantes, com ex-namorado Um certo dia eu peguei em fragante Com beijos afegantes, com ex-namorado Luana, a vida não é bem assim Eu te dei tanto amor E você abusou de mim Luana, a vida não é bem assim Eu te dei tanto amor Porque abusou de mim Luana, a vida não é bem assim Eu te dei tanto amor E você abusou de mim E você tem um giro Eu te dei tanto amor Sai a Luana, o outro Na hora da minha partida você nem ligou Não foi na despedida, nem sequer chorou O tempo passou, de repente, mas cadê você? Agora encontrei o amor, e desta vez você vai me perder Não quero mais, desilusão, você brincou demais No meu coração, não quero mais Não quero mais, sofrei assim, de hoje em diante Só vou gostar de quem gosta de mim Não quero mais, sofrei assim, de hoje em diante Só vou gostar de quem gosta de mim Índio, o rei do brega, o luxo Na hora da minha partida você nem ligou Não foi na despedida, nem sequer chorou O tempo passou, de repente, mas cadê você? Agora encontrei o amor, e desta vez você vai me perder Não quero mais, desilusão, você brincou demais O meu coração, não quero mais Não quero mais, sofrei assim, de hoje em diante Só vou gostar de quem gosta de mim Não quero mais, sofrei assim, de hoje em diante Só vou gostar de quem gosta de mim Não quero mais, sofrei assim, de hoje em né Não quero mais, sofrei assim, de hoje em deante Já imagino mais, sofrei assim, de hoje em diante Índio, o rei do brega, volume 3 Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que eu devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada me dizer Sempre esquecido assim, que eu devo a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que eu devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada me dizer Mas você se foi, sem nada me dizer Sempre esquecido assim, que eu devo a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Você é onde você estiver, ainda lembra de mim Nossos doces juramentos ainda estão por você Seus beijos e o teu perfumes ainda não esqueci Machuca o meu sentimento e o meu viver Quando você passa por mim, eu me sinto perdido E tanto amor e paixão, obsessão sem fim Você é razão de tudo, tem duro e prazer Você foi um dos melhores momentos que eu não posso te esquecer Vem, me dá seu amor, seu carinho Não posso mais viver sozinho Preciso de mais de você Vem, curti a paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado E eu preciso pra viver Você é onde você estiver, ainda lembra de mim Nossos doces juramentos ainda estão por você Seu beijo e o teu perfumes ainda não esqueci Machuca o meu sentimento e o meu viver Quando você passa por mim, eu me sinto perdido Quando você passa por mim, eu me sinto perdido Vem, me dá seu amor, seu carinho Não posso mais viver sozinho Preciso de mais de você Preciso de mais de você Vem, curti a paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado Que eu preciso pra viver Índio, o rei do brega Volou Carta na mesa cigana Pode jogar Há oito anos atrás Você leu minha mão E você acertou Carta na mesa cigana Pode jogar Quem eu tanto amei Me decepcionou Me deixando a chorar Você falou Que ali o meu destino Estava trançado Disse em mim no amor Eu seria ferido Apunhonado Cigana Carta na mesa Cigana Quando você me beijou Quando você me beijou Você me falou Que eu estava encantado Cigana Cigana Teu cheiro de rosa e carminho Sim, é você O meu grande amor Então venha pra mim Carta na mesa Cigana Pode jogar Há oito anos atrás você leu minha mão e você acertou Carta na mesa cigana Pode jogar Quem eu tanto amei me decepcionou me deixando a chorar Carta na mesa cigana Pode jogar Há oito anos atrás você leu minha mão e você acertou Carta na mesa cigana Pode jogar Quem eu tanto amei me decepcionou me deixando a chorar Cigana, ociana, foi o amigo a sua que me magoou Será que houve um feitício naquele momento que você me beijou? Cigana, em homenara eu vou procurar Vou te fazer o pedido, se não me quiser venha me desencantar Carta na mesa cigana Pode jogar Há oito anos atrás você leu minha mão e você acertou Carta na mesa cigana Pode jogar Quem eu tanto amei me decepcionou me deixando a chorar Carta na mesa O meantime para jogar O dia em que você me abandonou Fiquei desesperado sem saber o que fazer Sentado no banco da praça Só eu e a solidão Depois voltei pra casa e vim tocar meu violão Ela sofreu demais e agora quer voltar A resposta eu não sei Vou perguntar o meu coração A resposta eu não sei Vou perguntar o meu coração Eu digo que sim Eu digo que não Eu vou perguntar O meu coração Eu digo que sim Eu digo que sim Eu digo que não Eu digo que não Eu vou perguntar O meu coração O dia em que você me abandonou Fiquei desesperado sem saber o que fazer Sentado no banco da praça Só eu e a solidão Depois voltei pra casa e vim tocar meu violão Ela sofreu demais e agora quer voltar A resposta eu e a solidão A resposta eu não sei Vou perguntar o meu coração A resposta eu não sei Vou perguntar o meu coração Eu digo que sim Eu digo que sim Eu digo que sim Eu digo que não Eu digo que não Eu vou perguntar O meu coração Eu digo que sim, eu digo que não Eu digo que não, eu vou perguntar O meu coração Todo homem pra você tem chifre Só você que não tem Não se esqueça que você é casado E leva chifre também Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa Presta atenção meu amigo Deixa de falar demais Pois o seu passado Eu conheço rapaz Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa Todo homem pra você tem chifre Todo homem pra você tem chifre Só você que não tem Não se esqueça que você é casado E leva chifre também E leva chifre também Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa Presta atenção meu amigo Reparar a vida dos outros Deixa de falar demais Deixa de falar demais Pois o seu passado Eu conheço rapaz Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa Reparar a vida dos outros Pra você é uma beleza Mas não se esqueça que um ricardão Come com você na mesa